E aí galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal LSGames e hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês a nova versão do Minecraft, Fox Edition. Então eu vou entrar lá e eu já volto. Bom galera, entramos aqui né, e já que vocês podem ver aqui é 0.14.1 né, tem novas skins aqui agora do Minecraft Store Remote, que vocês podem escolher. Então, está aqui né, eu vou criar um mundo aqui pra ver se eu adiciono alguma coisa, mas o link do download vai estar na descrição do vídeo galera. Pelo visto parece que eu adiciono nada. Tudo normal então galera, então espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. L desligando, falou! Tchau! 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 Tchau!